Senhoras e senhores, estamos aqui! Segundo jogo! Segundo jogo dessa série Lutiael contra Rappi, os dois jogadores de random, tá rapaziada? Lutiael meio que deu uma aposentada, na 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 Twitch ele tá fazendo sempre, sempre, sempre lives aí de vários outros jogos e tá jogando aí o campeonato de random, vai enfrentar o Shao Kahn, o Shao Kahn que caiu com o próprio, os próprios cara, um a zero pra ele, caiu de random, caiu de vai ser elfo contra a situação tava difícil pro Lutiael, agora imagina quando ele descobrir que que o é o Shao Kahn caiu de undead, a principal raça do Rappi e só lembrando, o booster tá totalmente zoado, teve atualização no meio do campeonato, então não vai funcionar aquele layoutzinho de sempre que eu uso, mas eu improvisei, né? Ficou bonito? Ficou bonito esse booster aí improvisado? É um outro programinha Observer que salva minha pele de vez em quando, principalmente em momentos que tem atualização ou partidas e pelo menos vocês conseguem conferir todas as informações por aqui, de um lado vai ser Demon Hunter, do outro vai ser Death Knight e agora ele sabe que ele vai jogar deca-galls padrão, né? Já tinha começado a vida de deca-galls, o Tchael fazendo o campo aqui com seu Demon Hunter e vamos lá, ao som de Zidane me andando ao fundo, a gente vai acompanhando aqui dois jogadores, um antigasso, os dois são antigasso, né? Mas o Tchael é o antigo Lucifer que já jogou por décadas, acho que duas décadas aí jogando o Warcast 3 competitivo, o Rappi também, mas agora ele está um monstro, cara, ele tá imparável, ninguém para o garoto, ele desbloqueou o oitavo sentido do Warcast 3, ninguém para ele, por isso que ele joga de grande randuco, mas dá chance para geral, não sei se é isso. Pega o level 2, o Tchael está vindo aqui para fazer as honras. E indo o Tchael 2, sendo um joguinho mais padrão aí, diferente do que o Tchael está vindo aqui, diferente do que foi o primeiro jogo, o Mountain King, o mano contra o mano, aqui vai ser um pouquinho mais padrão. Muito provavelmente o Rappi não vai de gárgulas nessa matchup, normalmente o procedimento padrão aí do Rappi de jogar é deca-galls, puxa vários gols, estabelece uma economia de madeira legal até, arma com uma certa facilidade e lá para frente ele faz o upgrade para deixar os gols ainda mais poderosos e olha como ele salva as unidades, você viu a dança desses gols para proteger os gols que estavam mais machucados? Deixa um passar e fecha o cerco, cara. O Rappi é tão bom que ele faz até que os cliques dele parece uma dança dentro do jogo, mano. É insano! Parece que o cara está dançando valsa no som do Warcast 3 e falando em valsa, meu amigo. Olha quem está tentando dançar por aqui no meio de tantos gols! Você vai ter que forçar o teleporte do Chael, meu amigo. Tu vai ter que forçar, tu não consegue fugir daqui, velho. Foi bailado no som do Rappi! Eu acho que estou com referência só a dança, meu amigo. Caras Hunters. As tropas de um jogador estão sob ataque. Gente das Maravilhas. E ainda está chegando na Tier 2. Por aqui eu imagino que normalmente o timing é similar quando os dois querem acelerar a tecnologia. Já estão chegando aí e podemos ter o segundo herói em breve. Vai ser o quê? Demon Hunter Panda ou Demon Hunter Naga? Pandinha, pandinha, pandinha para lidar com massa. Pandinha rende bem. Oh! Olha como ele está ali escapando. Escapando dos mistérios. Escapando. Uma brincadeira do seu adversário. Minha conexão com a Maravilha foi perdida no meio do jogo. Está acontecendo cada vez mais. comum. Mas por sorte eu estou na W3 Champions. Ele tem desconectado cada vez mais frequentemente da Battle.net dentro do jogo. Mesmo até em partida da Battle.net você não sofre com problema. Senão é desconectado da partida. Na maior parte das vezes quando aparece aqui não é desconectado. Mas a gente está jogando aí na W3 Champions. O Arcax 3 está uma zona aí com essa última atualização. O ponto 33 deixou um jogo. Um, um, um estado aí bem complicado. Olha, o próprio Demon Hunter foi pego no meio do surround. Será que ele consegue sair? Vai tentar não. Consegue. Demon Hunter foi eliminado. As tropas de um jogador de extensão. Se estendeu demais e caiu nas garras do Shao Kahn. Lembrando que o Gruby está jogando campeonato. Será que hoje o Gruby destrona o Hap? Vai ser da hora, hein? Vamos ver o quanto que o Gruby consegue forçar e o Shao Kahn. O Gruby que eu estou jogando inspirado, velho. Quando ele volta a jogar, ele joga com uma beleza, velho. A gente já fez uma partida aqui na live. Ele ficou clicando certinho. Salvou a maior parte das unidades. O micro dele é muito bom. É nível rápido quase. Eu quero ver se ele vai ser capaz. Mas ele tem aí feito vários vídeos. Eu tenho acompanhado um pouco do trabalho dele na Twitch também. Sempre acompanho. Mas ele tem feito muito conteúdo com o The Viper, né? Que é o melhor jogador de Age of Empires 2 do mundo. As tropas de um jogador estão sob ataque. Uma cidade está sob ataque. Galera, sempre acha Gruby do Arcrash? Cara, o Gruby já chegou no status que ele é um influenciador de jogos estratégia. O maior influenciador de RTS que a gente tem. Jogou muito Age 4. Está explorando um pouco da Age 2. Quero até ver. Eu acho que esse momento do Gruby explorando aí de Age 2 é alguma coisa com o Red Bull, cara. Eu acho. Eu acho. Vamos ver se vai... A ideia vai funcionar aí. Red Bull vai ser o maior evento presencial. Tipo o Major do Age of Empires. Onde... Vai acontecer no castelo na Alemanha. Lembrando também que o que vai acontecer na Alemanha também vai ser o nosso presencial, o nosso mundial de Warcast 3. E o próprio Demon Hunter acabou sendo eliminado pela quantia gigante de ataque aí do Happy. Pensa velho. Tá uma zona o Warcast 3 hoje, velho. Essa atualização quebrou o Adap3 Champions. Quebrou o Warcast 3. Teve atualização no meio do campeonato ainda para consertar bug, mas piorou os bugs, velho. Ai, ai. O Warcast 3, beleza. Olha só. Mas... Tem um... Tem um... Pandinha importante é o Pandinha Level 3, só que eu não sei que você não vai aguentar pelo local... Tanto que já tá acabando a cura por aqui e não vai tentar resistir por mais um pouquinho, mas acabou perdendo a área principal. E agora todas as unidades do Luchael acabaram caindo E agora, já era meu amigo, 2x0 Tá difícil, tá difícil de manter o Arcade 3 vivo Mas a gente tá tentando, 2x0 pro Happy Acho que não teve muito segredo por aqui Luchael se estendeu demais pro Demon Hunter Acabou sendo punido e sem Demon Hunter não tem mais uma unidade pra absorver o dano O Panda acabou uma hora tendo que fazer o teu trabalho e sozinho não conseguiu fazer muita coisa